O PS2 é reconhecido como um dos melhores consoles de todos os tempos E isso não é à toa, houveram diversos jogos aqui que fizeram muito sucesso E redefiniram os gêneros dos quais eles representavam Mas também não podemos esquecer os personagens que surgiram nesse console E acho seguro dizer que a esse ponto todo mundo concorda que um dos mascotes do Playstation 2 É o Kratos, acompanhado da sua franquia God of War Mas o que tem de tão charmoso e bem feito nesse jogo que fez ele ter tanta popularidade? O que define God of War como um dos melhores jogos de PS2 E uma das melhores franquias a sair num console da Sony? Venha comigo e hoje vamos analisar onde tudo começou Não cronologicamente, é complicado Vamos ver o jogo que iniciou a jornada do Kratos nos consoles O jogo que apresentou ao mundo o que é God of War Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos E sejam muito bem-vindos a mais um Specs Review God of War foi desenvolvido por Santa Mônica Studio E publicado pela queridíssima Sony Tendo seu primeiro lançamento no dia 22 de março de 2005 O jogo é um hack and slash com muitos elementos de puzzle Tendo como foco audiências mais maduras, cheios de sangue e violência E também apresentando uma história mais pesada, tendo como seu foco o tema de vingança A história aqui explica muito sobre a origem do Kratos Mas isso é algo que você vai descobrindo aos poucos enquanto joga Porque a principal sinopse é que o Kratos está trabalhando junto dos deuses Principalmente da Atena Para enfrentar e derrotar Ares Que está destruindo Atenas e pode acabar sendo um problema para todo o Olimpo E o Kratos resolveu ajudar os deuses não só porque ele quer esquecer algo que ele fez no passado Como também quer se vingar de Ares Então Kratos com a ajuda do poder de diversos deuses Viaja pelo mundo em busca da caixa de Pandora Para pôr um fim no deus da guerra Oh my god Os gráficos desse jogo, meu amigo Os gráficos são maravilhosos Eu estou jogando a versão remasterizada de PS3 Que conta com uma resolução maior e widescreen Porém, não muda muita coisa na versão de PS2 O jogo sempre foi muito bonito E isso é ainda mais surpreendente considerando a época dele Todo o mapa do jogo é interconectado E todo lugar que você vai tem um visual distinto Se tem um jogo que tem uma diversidade visual impressionante para o console É God of War Mas não são só os cenários que são maravilhosos e distintos não As animações do jogo, principalmente as de combate, meu amigo Ah, não há nada mais satisfatório do que usar as lâminas do caos Cada combo que você dá, cada golpe que atinge os inimigos Tem pequenos efeitos que fazem com que as coisas sejam impactantes E tenham o efeito que deveriam Como por exemplo, Hit Stop E se você não sabe, é uma pequena pausa que o jogo dá quando você acerta um inimigo Algo bem pequeno e sutil mesmo, mas que faz uma grande diferença Porque geralmente Hit Stop convém peso e impacto num ataque E aqui é um ótimo exemplo disso Porque logo quando você acerta o golpe e dá o Hit Stop Sai aquele mar de sangue dos inimigos Dando muito mais realismo e peso para os seus golpes Esse jogo tem um combate esteticamente maravilhoso Até porque o Kratos usa espadas numa corrente E vocês sabem que não deve ser fácil animar correntes balançando em cada golpe que o personagem dá Principalmente considerando a quantidade enorme de combos que você desbloqueia Até mesmo agarrar os inimigos tem várias animações alternativas para cada bicho que você pega E o que eu mais gosto nos gráficos, apesar de ser algo meio bobinho É que a cor das suas armas e dos efeitos delas mudam quando você aumenta o nível delas Por exemplo, as lâminas do caos que começam a amarela com um brilho bem fraquinho E no final do jogo estão vermelhas ardendo em chamas O que é uma ótima forma de mostrar visualmente poder ao jogador Já que não só os efeitos com a própria espada nas suas costas fica diferente a cada nível que você sobe dela Isso demonstra atenção aos detalhes e carinho com o jogo que estavam fazendo Já que não só faz o negócio ficar mais maneiro Como até tem uma explicação dentro do jogo para isso Já que as chamas da espada vão ficando cada vez mais vermelhas Por quê? Porque você vai alimentando orbes vermelhas na espada para melhorar o poder dela Ou seja, coerência visual dentro do contexto do que você faz no jogo E esse jogo por ter uma câmera fixa consegue fazer coisas que jogos de câmera livre não conseguem Botar câmeras automáticas em ângulos extraordinários Principalmente quando é para mostrar algo gigante Que o PS2 nunca teria poder para processar se fosse com a câmera livre Existem várias partes que você está andando com um ângulo de câmera cinematográfico Que simplesmente mostra uma visão que te deixa a boca aberta Você não conseguiria uma visão maneira dessas escadas se fosse com a câmera livre Olha só, isso é arte! Não estou falando que uma é melhor que o outro Estou dizendo que são dois sistemas de câmera diferentes e cada um tem as suas vantagens Mas enfim, a gente sabe que o jogo é bonito Mas o som também é decente Meu chapéu! Parece muito que toda a trilha sonora desse jogo foi tirada diretamente de um filme E eu nem preciso dizer que isso alimenta muito a sua experiência e sua imersão nesse universo Algo a se notar que eu gosto muito de como fizeram É que o jogo meio que tem uma melodia central onde todas as músicas giram em torno dela Que é a música da tela de título, você conhece E o jogo sempre dá um jeito de colocar essa melodia principal em toda a música que toca Mas o legal é que isso não fica enjoativo Durante todas as em torno de 9 horas do jogo Você jamais vai ficar cansado de ouvir as músicas que ele tente apresentar As que tocam nos combates são muito frenéticas E demonstram a grandeza de força do Kratos E quando você está fora das batalhas Geralmente são músicas misteriosas Que alimentam muito o clima da situação que você se encontra E quando você está chegando perto de um lugar gigante que nunca conheceu antes A música se eleva para aumentar a intensidade da descoberta de um lugar novo Mas sobre a gameplay Esse jogo é hack and slash na sua forma mais pura O combate aqui é sem defeitos Primeiro que eu tenho que aplaudir a criatividade dos desenvolvedores Porque duas anagas presas a correntes como armas É algo bem inesperado e original Já que todos os seus ataques não são só usando as facas Você estende as correntes para fazer um golpe em área Que atinge vários inimigos ao mesmo tempo E que combate prazeroso Logo no início do jogo você vai se deparar com diversas possibilidades de combate Você pode dar ataque fraco, ataque forte, rolar, dar uma ombrada nos bichos Agarrar eles e com o tempo vai até desbloqueando ataques no botão de defender E falando em desbloquear ataques Esse jogo tem um sistema em que você pode dar upgrade em todas as armas que tem no seu arsenal Sendo elas apenas poderes ou armas mesmo Quando você deixa as lâminas do caos do nível máximo Meu amigo Esse se torna um dos melhores combates que eu já vi em hack and slash Literalmente qualquer ataque pode ser juntado com outro para formar um combo Todos os botões do seu controle acabam sendo úteis para alguma coisa Até rolar ganha um ataque próprio É um mar de possibilidades Mesmo depois de ter zerado o jogo eu pensei em novas possibilidades de combo que eu poderia ter feito mas não fiz E uma coisa que eu nunca reparei quando eu era criança e jogava esse jogo É que existe parry Se você defender o ataque dos inimigos que não sejam gigantes no tempo certo Você simplesmente reflete o golpe E quando sobe alguns níveis da sua espada você pode até contra-atacar essa defesa Isso muda tudo no combate E pode te deixar invencível se você tiver reflexos bons o suficiente E não é só as lâminas do caos que você tem não Você também ganha a espada de Artemis Que é literalmente uma arma nova com seu próprio moveset Expandindo ainda mais as possibilidades de combate no jogo Já que essa arma não só tem quase a mesma quantidade de ataques que a outra tem Apesar de não ter o parry Como você também pode trocar de uma pra outra no meio do seu combo Deixando suas possibilidades infinitas de vez E como se isso tudo não bastasse Você também tem poderes que vai desbloqueando Mais especificamente 4 Você encontra visões de vários deuses durante a sua jornada E cada um deles vai te garantir um poder E são quase todos úteis aqui Só a cabeça de medusa que eu acabei não utilizando tanto lá pra metade do jogo E claro você também pode subir o nível desses poderes E quando você bota eles no nível máximo meu amigo O negócio fica complicado Principalmente o poder de Hades Esse negócio me salvou muito lá pro final do jogo E pra finalizar o combate o jogo também tem Quick Time Events As vezes os inimigos ficam atordoados E você pode apertar a bolinha pra iniciar um minigame pra matar eles Ou só dar mais dano mesmo E alguns as vezes podem ser bem complicadinhos Tipo os da medusa Que você precisa ficar girando analógico pra várias direções E é bem fácil de errar E falando na medusa Que bicho chato Se ela te petrificar no ar você cai e morre na hora Mas é legal que quase todo inimigo aqui é único Cada um deles possui essa própria forma de ser derrotado E seus próprios golpes que você pode decorar pra desviar ou refletir Os gigantes são inimigos que você precisa focar em rolar e bater de longe Tem esses bichos chatos aí que entram dentro da sombra do chão e podem te atacar por baixo Tem esses atiradores desgraçados que aparecem nos piores momentos pra encher o teu saco E tem esses cachorrinhos que pelo amor de Deus são o bicho mais chato do jogo Porque se você deixar esse bicho solto ele se transforma no Cerberus E se tiver mais de uns Cerberus na sua tela te prepara Porque você vai passar perrengue Mas é muito legal que o jogo sempre vai te apresentando inimigos novos pra enfrentar Eles são a cereja do bolo pro combate não ficar enjoativo Porque eles fazem com que você constantemente precise repensar as suas estratégias E pensar numa forma nova de lutar pra derrotar os novos inimigos que aparecem E o jogo ainda tem combate aéreo Cara, combate aéreo que faz Second Slash ser bom Mas não é só de combate que se faz esse jogo Nós também temos puzzles e bota puzzle nisso Eu não vou dizer que são muitos puzzles Até porque o jogo consegue equilibrar muito bem combate e exploração Mas tem uns puzzles aqui que são bem chatinhos O que mais me irritou foi esse de ficar levando esse cara na jaula em cima de uma ladeira Porque você sempre tinha que deixar ele num lugar seguro Pra enfrentar a quantidade absurda de bicho que ficava aparecendo pra encher o teu saco Você tem que ser muito rápido pra levar o cara lá pra cima Antes que comece a spawnar bicho e a situação saia de controle Mas se tem algo que eu não posso negar É que os puzzles são variados E eles não são só jogados ali também Todos eles tem um contexto dentro do universo de God of War Muitos deles são armadilhas colocadas ali de propósito Já que boa parte do jogo se passa dentro de um tempo Que realmente possui testes que as pessoas tem que fazer pra avançar Mas se tem algo que o jogo gosta de fazer É puzzle com tempo limitado Você vai se encontrar em diversas situações bem apertadas Onde precisa resolver um enigma muito rápido antes que você morra Algumas dessas partes nem são puzzles Realmente são só você tendo que passar pelo lugar rápido Mas mesmo quando é só isso O negócio consegue ficar bem complicado O jogo constantemente fica testando os seus reflexos E tacando armadilha de tudo quanto é lado pra te pegar Mas o que eu gosto da exploração do mapa é que esse jogo não é de fases Todo mapa é conectado E o jogo faz um ótimo trabalho administrando Quantas vezes você vai ter que voltar pra um lugar que já passou A sua jornada nunca fica enjoativa Porque você sempre é apresentado com elementos novos Quando tem que passar por onde já passou antes Como atalhos que vai liberando Novos caminhos que pode acessar com poderes que ganha E de quebra você pode acabar achando alguns lugares secretos que deixou pra trás E esse jogo gosta de colocar coisa secreta pra achar Mas no fim ele é um mapa muito bem feito Muitas partes de plataforma Muitas de puzzle E uma quantidade bem equilibrada de combate A única coisa que eu tenho é reclamar da sua progressão pelo mapa no jogo É que eu constantemente ficava na dúvida se eu tava indo pelo caminho certo Ou caminho alternativo pra ganhar item secreto Mas acho que eu fiz um bom trabalho Acabei achando a maioria das áreas secretas do jogo sem problema Mas é inevitável Você sempre vai ficar pensando E se eu tivesse ido por aquela porta Será que lá que eu ia achar os itens secretos? Você vai sempre estar pensando nisso Mas como eu disse É a única reclamação que tem a fazer E isso não é objetivamente uma falha do jogo No máximo é algo que vai mexer com o seu psicológico um pouquinho E claro Um jogo desses também precisa de bosses Ou não precisa Porque, bem, na verdade Nós só temos três bosses aqui Por incrível que pareça Um na primeira fase Outro na metade do jogo E outro no final É, não tem muito boss aqui E eu confesso que senti um pouco de falta disso no jogo Já que todas as vezes que o jogo poderia apresentar um boss Ele só apresentou um tipo novo de inimigo Que é algo muito bem vindo Não me entenda mal Mas faltou aqueles momentos que você chega num lugar aberto e pensa Vai ter boss aqui Depois de um tempo você só se acostuma e percebe que Não vai ter Nunca tem Mas os bosses que a gente tem são bem legais O primeiro do começo do jogo te apresenta diversas mecânicas Que você vai precisar saber pra sua jornada inteira Como quick time events Bloquear os ataques Rolar dos golpes inimigos Entre outros E uma coisa em que tanto o primeiro quanto o segundo são ótimos em fazer É ter mecânicas únicas pra enfrentá-los Como do Minotauro que você tem que atirar a estaca Ou da Hydra que você tem que derrotar cabeça por cabeça Então os poucos bosses que a gente tem aqui fazem seu trabalho com perfeição Mas então afinal God of War é um jogo bom E merece ser lembrado como ele é hoje em dia Cara não teria como uma franquia ter iniciado melhor do que isso Geralmente os primeiros jogos das suas franquias não são tão bons Eles apresentam alguns conceitos que vão ser refinados posteriormente Mas como são ideias novas fresquinhas Acabam não sendo muito polidos ou bem feitos Mas não é o caso aqui Esse jogo consegue polir cada coisa que ele te apresenta A história é fenomenal, possui começo, meio e fim Por mais que não pareça o jogo te ensina muitos valores morais Tendo uma história até que bem profunda sobre consequências de escolhas Os gráficos são ótimos Principalmente considerando a sua época Tendo animações de combate fluídas e bem feitas Tendo cenários e ângulos de câmera que simplesmente são arte A soundtrack parece que foi tirada diretamente de um filme de cinema As músicas se adequam a todas as situações que você se encontra E possuem melodias em comum que fazem tudo parecer conectado A gameplay é super fluida e você nunca vai enjoar Já que o jogo constantemente te apresenta mecânicas novas que mudam tudo Como combate nas paredes, combate em corda, andar debaixo d'água O jogo sabe como te manter entretido E o que eu mais gosto desse jogo é que ele, no geral, é muito polido Todas as coisas que você encontra, vê ou escuta Parece que foram milimetricamente calculados para estarem ali Tudo se conecta Esse jogo consegue criar círculos que fecham perfeitamente Lugares que você passa no começo e pode revisitar depois para desbloquear caminhos novos Personagens que aparecem no começo e depois aparecem de novo para finalizar o seu arco de importância na história Cada baú, cada item que você encontra parece ter sido perfeitamente calculado Esse jogo é muito bem feito Não existe quase defeito nenhum nele E se você acha que ele se tornou obsoleto hoje em dia, tá muito enganado Porque ele ainda é um dos hack and slash que eu mais me diverti Ele define esse gênero Não é à toa que tantos jogos posteriormente se inspiraram nos conceitos que esse jogo aqui apresentou God of War redefiniu o gênero hack and slash Ah meus amigos, esse jogo prova que tudo que é bom tem como ficar melhor God of War é um jogo muito bom e iniciou a franquia do jeito certo Mas um tempo depois veio a sua continuação Prometendo evoluir ainda mais a gameplay, a história e o dinamismo do jogo Mas, será que essa continuação entregou tudo isso mesmo? Será que God of War 2 é melhor do que o primeiro? Isso é o que nós iremos analisar no vídeo de hoje God of War 2 foi lançado no dia 13 de março de 2007 Sendo desenvolvido pela Santa Monica Studio novamente e também publicado pela Sony A história do jogo aqui já é bem mais complicadinha do que do primeiro jogo Já que as motivações dos personagens são a combinação de vários fatores Se não uma coisa só que serve de ultimato Mas a principal trama é que depois do Kratos se tornar o segundo deus da guerra A única coisa que ele gostava de fazer era, bem, guerra Só que o Kratos acabou se empolgando demais na guerra e destruindo algumas cidades que eram importantes pro Olimpo O que despertou certa desconfiança em Zeus Já que conhecendo o Kratos e as coisas que aconteceram com ele no passado O cara tava a um passo de querer se rebelar contra o Olimpo Então resumindo tudo, Zeus tira os poderes de Kratos e mata ele Só que com a ajuda do espírito de Gaia, que é um dos titãs Ele consegue escapar do inferno e então ir atrás do poder de voltar no tempo Pra impedir que Zeus tire seus poderes Então faça sua vingança por ter sido traído e morto A história aqui é explicada de uma forma meio confusa Apesar de ainda ser claro o suficiente pra você entender Mas você tem que dar uma pensada Porque como eu disse, são vários fatores que desencadeiam as coisas que acontecem A relação do Kratos com o Zeus já era um negócio meio azedo Porque o Kratos não só se sente excluído dos deuses Como também lembra de ter sido abandonado por eles quando queria esquecer o seu passado E Zeus tem muitos motivos pra querer tirar Kratos do cargo Já que ele teme uma certa profecia de alguém que vai se rebelar contra os deuses do Olimpo E ele percebe a ira de Kratos destruindo várias cidades que são importantes pros deuses Esse conflito todo de ideais faz com que os dois tenham essa rinha entre si Sem contar com um detalhe também muito importante da relação entre os dois Mas aí já é outro buraco de minhoca Mas enfim, a história é boa E expande demais esse universo Contando mais sobre os deuses e sobre os titãs Só é meio complicadinho de entender as motivações Mas isso é porque no primeiro jogo as motivações do Kratos eram bem óbvias Então aqui são meio que uma mistura de vários sentimentos Os gráficos nesse jogo Meu chapéu Eu não sabia que a direção de arte tinha como evoluir tanto comparado ao primeiro jogo Mas cá estamos Esse jogo inteiro é lindo Olha quantas cores, quantas estruturas gigantes que você pode ver Quantos layouts maravilhosos nos lugares E uma coisa que eu reparei bastante nesse jogo É que eles se passam em muito mais estruturas de mármore Possuindo muitas cores claras na sua paleta O que contrasta bastante com o primeiro jogo onde existiam muitas partes que eram durante a noite Aqui quase tudo é claro e colorido O que contribuiu bastante pra dar uma identidade própria pro God of War 2 E também mostrou o poder desse estilo artístico Girando várias cenas muito dinâmicas Principalmente por causa do uso de câmera Que novamente é fenomenal Mostrando diversos ângulos incríveis que só um jogo com câmera fixa consegue E as animações são ótimas como sempre Tendo toda aquela violência e porradaria Que o primeiro jogo também tinha Ou seja, os gráficos evoluíram em todos os aspectos Todos os cenários aqui são mais bonitos do que o primeiro jogo Não só mais bonitos como também mais grandiosos Mais espaçosos E tendo mais detalhes à distância Fazendo o mundo parecer muito maior e mais populado E como se não bastassem só os gráficos As músicas também melhoraram A principal diferença aqui é que agora a melodia principal do jogo Não é tão utilizada assim nas músicas Apesar da melodia principal desse jogo também ser muito boa Mas as músicas que temos aqui Parece ainda mais terem sido diretamente tiradas de um filme de cinema Principalmente nas músicas de combate Que são muito mais intensas E fazem um trabalho melhor do que o primeiro jogo Em representarem o lugar de onde elas estão tocando Ajudando muito na identidade dedicada à localização desse jogo Mas sobre a gameplay É aqui que o negócio fica interessante No geral as coisas estão melhores E eles aperfeiçoarão diversos sistemas regulares do jogo Como por exemplo escalar a parede agora é muito mais dinâmico Porque o Kratos usa suas espadas E é tudo muito mais rápido Com você até podendo deslizar pra baixo Ou andar em cordas Onde você pode dar dash agora Mas tem umas coisinhas que me incomodaram um pouco As habilidades que você tem com a espada agora mudaram Tendo alguns botões familiares Mas os golpes executados são completamente diferentes Tirando os combos padrões Mas isso já era de se esperar que ia ser igual No geral os golpes estão melhores Como os golpes de defesa Que agora abrangem uma área muito maior de dano Mas tem umas coisinhas que eu não gostei que mudaram Uma delas sendo o golpe de segurar quadrado Que no primeiro jogo eu fazia um combo inteiro E aqui só faz um golpe Tá bom que você depois disso pode sair correndo Pra dar outros ataques no inimigo Mas aí já é um sistema completamente diferente Daria pra deixar aquele combo ainda e fazer isso aqui também Outra coisa é que eles também tiraram o ataque de você rolar E dar uma espadada pra cima Isso era muito bom quando você desviava E queria contra-atacar imediatamente Agora o único ataque parecido que a gente tem com esse É aquele de quando você sai correndo Depois de dar a espadada pro lado Mas não é a mesma coisa E não é usado na mesma situação E eles tiraram a ombrada O meu principal mecanismo de movimento No jogo anterior foi completamente removido aqui Fazendo com que eu tivesse que repensar Minhas estratégias de movimento Sendo agora uma ação muito bizarra Onde eu aperto pra rolar Aperto pra bater E fazendo com que eu possa rolar infinitamente Porque eu aperto o botão de ataque Bem quando eu acabo de rolar Mas não é o fim do mundo Não é algo que atrapalhe tanto assim o jogo Mas algo que atrapalha pra mim É o parry Porque o parry apesar de ser maneiro Agora com você podendo refletir projéteis Pra mim acaba sendo pior do que o do primeiro jogo Quando você vai refletir ataques físicos Porque lá você dava uma espadada Que poderia linkar com o futuro combo E aqui você só explode o chão O que não serve muito pra iniciativa de novos combos Mas tem alguns sistemas que eles acertaram em cheio aqui Como por exemplo as asas de ícaro Agora acrescenta um ataque que você joga Todos os inimigos na sua volta pro ar Pra poder bater neles E você não faz ideia do quanto isso é bem-vindo Quando você aprende a usar E as armas secundárias retornaram Com você agora tendo 3 Só que nenhuma delas é tão boa Quanto a espada de Artemis do primeiro O martelo é a melhorzinha das armas Porque ele é focado em você derrotar um inimigo único na sua frente Com você não podendo rolar Mas ainda tendo seu parry E tendo muitos golpes que dão dano pra caramba Mas ele não é uma arma pra fazer combo Igual a espada de Artemis Na verdade seus ataques são super limitados Já que aquela espada por exemplo Você podia apertar a bolinha E ele fazer um terceiro ataque Você apertava R1 E ele fazia um quarto ataque Aqui você só tem dois botões de ataque mesmo E os combos com eles Não são muito bons Então esse martelo é mais pra você Dar dano num único inimigo Sem querer fazer combo mesmo E nós também temos a Lança do Destino Que ao meu entender É focada em dano aéreo Ela é muito boa pra você Jogar o inimigo pra cima E ficar espancando ele no ar Mas ela também não tem Muitas opções de combo E na minha opinião Combate aérea é muito melhor Com as lâminas do caos Que nesse jogo são as lâminas de Atena E a última arma É a Blade of Olympus Ela é mais uma arma geral Sendo bem poderosa Em todos os aspectos Porém Não possui nem metade Da possibilidade de combo Que a sua arma padrão tem E pra piorar tudo As armas nesse jogo Não tem um aspecto Que eu gostava muito Do jogo anterior Que é o fato delas mudarem O seu visual A cada nível que você sobe As lâminas de Atena Ainda tem isso Mas nenhuma arma secundária Possui esse sistema Todas elas começam de um jeito E acabam do mesmo Não é algo tão grande Mas pra mim é E os poderes que o Kratos ganha São bem parecidos Com os do primeiro jogo Eles são todos novos Mas são usados Nas mesmas situações Que você usaria As suas contrapartes Do primeiro jogo Como arco É igual raio de Zeus Terremoto É igual aquela explosão De raios que você dava Esses raios que você invoca Fazem quase a mesma coisa Que aqueles espíritos Do primeiro jogo E a cabeça de medusa É literalmente Do primeiro jogo E até mesmo Aquela transformação Que você ativa Apertando R3 e L3 Tá presente aqui Só que de uma forma Diferente agora Sendo a fúria dos titãs E eu não tenho muito O que comentar Sobre esse poder Porque é praticamente o mesmo Mas uma coisa Muito boa sobre ele É que agora você pode Desativar e ativar Quando quiser Não é um especial Que você só ativa Quando chegar no final E vai ter que usar Até ele acabar Não, aqui você pode Ativar quando tiver afim E desativar quando tiver afim Desde que não esteja Muito baixa a sua energia Isso adiciona uma camada Ainda mais profunda De estratégia pro jogo Já que agora se quiser Você pode usar aos poucos As habilidades desse poder Fazendo ele ser Menos um especial supremo E mais como um poder alternativo Que você pode ir utilizando Nas batalhas com cuidado Então o combate Tá muito bom Ele não redefine completamente O que é God of War Como algumas pessoas falam Mas ele acabou sendo mais fluido E tendo mais camadas De estratégia É uma pena que as armas Secundárias Pra mim são uma porcaria E outra coisa que é uma porcaria É uma decisão do jogo Que eu não concordo muito Em mostrar Que é que no começo do jogo Na primeira fase Você tem acesso As suas espadas Num nível mais alto E até que é legal Quando os jogos fazem isso Porque você vai ter um gostinho Do que vai conseguir Mais pra frente Quando você manualmente Upar o nível das coisas Mas um dos melhores Aspectos de God of War Pra mim É você subir o nível Da sua arma E descobrir ataques novos E já que os seus ataques No dois são bem diferentes Do primeiro jogo Seria incrível Ir descobrindo cada um Desses golpes Conforme eu upava de nível Só que não No começo já tinha Todos os golpes liberados E já sabia tudo Que eu ia desbloqueando Conforme jogava Tirou todo o fator De descoberta e surpresa Que o jogo ia ter Pra mim O que eles deviam ter feito É você no começo Ter as espadas No nível máximo Só que com os golpes Do jogo anterior Isso não só ia ter O mesmo efeito De você começar Super poderoso Como também Ia aguardar a surpresa Que você ia ter Quando desbloqueasse Os seus ataques novos Por conta própria E também ia se conectar Melhor com o primeiro jogo Mando mais sentido Pro porque você ia mudar Seus ataques nesse Seria o cenário ideal Mas infelizmente Não é Os inimigos nesse jogo São muito mais poderosos Do que no jogo anterior No geral O jogo inteiro Tá muito mais difícil Todo mundo aqui Bate muito mais forte Eles defendem Com mais frequência E no geral São mais difíceis De serem derrotados God of War 2 Não só utiliza Os inimigos do jogo anterior Como também adiciona Uma gama gigante De inimigos novos E todo mundo aqui É muito chato De derrotar O combate agora Tem que ser levado Muito mais a sério Do que no primeiro jogo Porque todo mundo aqui Recebeu um buff de força Olha as medusas por exemplo Agora tudo que elas Precisam fazer Pra te petrificar É atirar o raio direto Não é uma questão de tempo Com você exposto ao raio Até virar pedra Não É algo direto aqui Se você não vê o sinal De que ela vai atirar o raio E não refletir a tempo Você vai virar pedra Instantaneamente E meu Deus Quanto inimigo que defende Aqui cara O som de inimigos defendendo Tá impregnado na minha cabeça Porque agora geral Ficou esperto Pra defender os ataques Do Kratos Fazendo com que Alguns inimigos Você precise pensar Muito bem Em qual estratégia Vai usar pra derrotar Já que ficar só batendo Em todo mundo Igual fazia no primeiro jogo Não vai dar certo aqui Se tem algo Que eu não esperava Que ia melhorar Tanto nesse jogo Era o mapa Algo que eu reclamei Na análise do primeiro God of War Era que você Constantemente Encontrava caminhos bifurcados Onde um progredia Com a história E o outro Levava pra itens secretos Mas aqui fica Muito mais na sua cara Qual que é o caminho certo E qual que é pra item secreto Ou seja Toda aquela ansiedade De você achar Que tá pegando o caminho errado Já era O jogo te comunica Muito melhor Qual que é o lugar secreto Pra explorar O que fez a minha experiência Com ele ser muito Mais tranquila Do que no primeiro Já que deu pra pegar Quase todo o item secreto Aqui Sem ter que fazer Muito backtracking E algo que você Vai reparar logo de cara Quando for jogar esse jogo É que ele inteiro É muito mais dinâmico Do que o primeiro A administração de ritmo Aqui é fenomenal No momento você Tá enfrentando uma estátua gigante Depois tá montado Num Pegasus Voando pelo ar Depois tá escalando Num Titã de Gelo E depois tá em cima De cavalos gigantes de pedra Acontece de tudo Nesse jogo E você nunca vai ficar Fazendo a mesma coisa Por muito tempo Até porque agora Esse jogo não passa Sua maior parte do tempo Dentro de um único templo Prontos realmente Tá numa jornada Indo por vários lugares E os puzzles Estão muito mais bem feitos Porque agora O dinamismo deles É bem maior O jogo foi acabar Em te apresentar Ideias novas Com desenvolvimentos interessantes Do que te deixar No mesmo puzzle repetido Fazendo coisas chatas O único tipo de puzzle Que se repetiu bastante Aqui foi de empurrar a caixa Porque tirando isso Todos eles foram Muito originais E distintos uns dos outros E muitos deles Utilizam seu movimento Como chave Como por exemplo Com as asas de ícoro Que você ganha Tendo que planar E subir algumas áreas Usando o vento Ou alguns puzzles Que requerem que você Escale paredes e o teto Ou até alguns Que você tem que refletir Projéteis Tem de tudo aqui E eles utilizam Todas as habilidades Que o Kratos tem No seu arsenal E no geral Não teve nenhum Que eu considere Exatamente chato Porque todos Que eu demorei muito Para fazer Foram por culpa minha Eu que sou meio burrinho Para essas coisas Todos os puzzles De God of War 2 Tem algo a acrescentar No jogo Nenhum é à toa E os bosses Ah os bosses Lembra que no primeiro jogo Só tinha 3 É aqui o negócio É bem diferente Mas para falar a verdade É bem difícil Saber identificar O que é E o que não é Um boss Já que agora Eles não tem barra de vida E boa parte do tempo Eles tem puzzle no meio Fazendo com que o negócio Seja muito mais dinâmico Do que um simples boss Mas os bosses principais Que eu tenho certeza Que são bosses Cada um deles Possui uma mecânica única Que o torna Completamente distinto De tudo que você Vai ver nessa franquia O Perseult Apresenta uma das batalhas Mais dinâmicas E diferenciadas De um contra um Em God of War Ficando invisível E tendo várias armas No seu arsenal O Kraken Utiliza vários puzzles Que já existiam A sua volta Para que você possa Acabar com o bicho A Clothal é o boss Que mais utiliza puzzles Até agora Você vai escalando Esse bichão gigante Enquanto dá dano Em cada parte do corpo dela E as irmãs do destino Laquesis e Atropos Meu Deus cara Eu duvido muito Que vai ter algum outro boss Em God of War Que seja tão bom Quanto esse Esse foi o boss Mais frenético E dinâmico Que eu já enfrentei Em qualquer Hack and Slash Simplesmente fenomenal O bagulho utiliza Todas as habilidades E conceitos Que você conhece no jogo Com você até mesmo Voltando no tempo Para o boss final Do primeiro jogo Cara Isso é demais Essas batalhas Com os diversos bosses Que você encontra Só provam que esse jogo Foi uma evolução Quase que completa Dos aspectos do primeiro Pegando o que ele fazia De bom e melhorando E pegando o que ele não tinha E acrescentando aqui Com uma viagem mais dinâmica Pelo mapa E a quantidade absurda De bosses que encontra Mas então God of War 2 É digno de ser Uma continuação melhor Do que seu antecessor? Sim Absolutamente sim Que jogo incrível cara Que jogo incrível Uma história que aprofunda demais Todos os conceitos Que a gente conhece Sobre God of War Gráficos surpreendentes Com cenários que impressionam Até para os dias atuais Trilha sonora novamente Impecável Parecendo tirada direto De um filme Gameplay com alguns Altos e baixos Mas no geral É uma evolução também Progressão de mapa Mais fluida E menos confusa Tendo sua jornada Muito dinâmica E apresentando diversos Estilos diferentes De gameplay Puzzles mais criativos E com mais propósito Para sua progressão E bosses incríveis Então no geral O jogo é um pacote Muito mais completo Do que o anterior Deixando a desejar Em menos aspectos E expandindo o universo De God of War A níveis inimagináveis Ele não torna o primeiro jogo Completamente obsoleto Porque apesar de tudo Aquele jogo tem algumas Diferenças na gameplay Que não são nem piores E nem melhores Do que aqui E a arma secundária Lá é muito melhor Mas no geral sim Esse jogo aqui É melhor do que o primeiro E a franquia está evoluindo Na direção certa Sem dúvidas É aqui que tudo termina Esse é o jogo Que prometeu finalizar A trilogia God of War De forma triunfal É claro que estamos falando De God of War 3 O game que finalizou O arco da mitologia Greg em God of War Trazendo o gran finale Da batalha Do Kratos Contra o Olimpo Será que esse último jogo Da trilogia Conseguiu superar Os seus antecessores Em todos os quesitos Será que ele foi Um final triunfal E isso é o que veremos hoje God of War 3 Foi lançado no dia 16 de março De 2010 E novamente sendo Desenvolvido pela Santa Monica Studio E publicado pela Sony A história do jogo Busca ser o gran finale Para a história de Olimpo Em God of War Sendo uma continuação Direta do final Do segundo jogo E contando a guerra Do Kratos e os titãs Contra todos os deuses Do Olimpo Ou os relevantes Nesse caso Como você deve imaginar O Kratos não chega Derrotando já Zeus No começo do jogo Porque ele é derrubado Do Monte Olimpo E a Atena conta pra ele Que ele precisa encontrar As chamas do Olimpo Porque o segredo Que essas chamas escondem É o único poder Capaz de derrotar Zeus Então o Kratos Parte numa jornada Vertical Porque ele fica Na mesma área Só subindo e descendo Ali perto do Monte Olimpo Afim de encontrar Essa tal chama do Olimpo E de quebra Espancando uns deuses Pelo caminho Falem o que quiserem Mas eu adoro A história desse jogo Ela tem alguns clichezinhos E alguns furos de roteiro Pequenos Mas no geral É uma ótima história Pra finalizar essa trilogia Porque ela desenvolve Demais os personagens Principalmente o Kratos Que tava precisando De um desenvolvimento Já que tudo que tinha nele Era fúria Por dois jogos seguidos Então foi bom Ver lá dos mais humanos dele E ver lentamente O processo se iniciando Pra ele se transformar Naquele Kratos Que a gente viu No God of War de 2018 Mas além do Kratos A história também explica Muitas coisas Sobre os outros deuses Principalmente do Por que eles estão Tão furiosos O legal é que esse jogo Dá ainda mais contexto Pro Zeus Querer matar o Kratos No God of War 2 Que como eu disse Naquele vídeo Já tinha vários motivos Mas todos aqueles motivos Foram amplificados Pelo motivo que é explicado Nesse jogo aqui Mas enfim Os gráficos desse jogo Meu chapéu Olha pra esses gráficos Pelo amor de Deus Ou Zeus nesse caso God of War 3 É um dos jogos Mais bonitos do PS3 Eu diria que os gráficos Deles são bonitos Até pelos dias de hoje Se lançassem Mais um remaster dele Colocando alguns polígonos Nas coisas Melhorando a qualidade De algumas texturas Dava pra dizer Que é um jogo atual A paleta de cores De cada lugar Que você visita A iluminação Os efeitos visuais Como sangue Pegando no corpo Do Kratos Quando ele mata os inimigos Esse jogo É visualmente Impressionante Esse jogo É visualmente rico Em detalhes Num nível Que eu jamais pensei Que seria possível Num jogo de PS3 E é por isso Que ele roda tão mal No PS3 Ele nunca chega A 60 FPS Realmente a única versão Que você pode jogar A 60 FPS desse jogo É no remaster Que você tem pra PS4 E PS5 Lá você pode aproveitar Totalmente Essa belezura de jogo Porque acredite O combate aqui é tão frenético Que 30 FPS pra 60 Vai fazer bastante diferença Na nossa gameplay Claro Ele não vai ser injogável Até parece Mas vai ser muito mais suave Jogar lisinho E sabe todo aquele dinamismo De câmera Que eu falei Nos jogos anteriores Aqui isso se amplifica A níveis inimagináveis Olha só o começo do jogo Por exemplo Todo lugar que você olha Tá acontecendo alguma coisa Deuses atirando poderes Titãs escalando a montanha Esse começo faz parecer Que você tá num combate direto Com os deuses mesmo É toda a intensidade Que eu imaginei Que teria numa continuação Daquela cena dos titãs Escalando a montanha No final do segundo jogo Esse jogo faz um ótimo trabalho Com a sua apresentação visual E nem preciso dizer Que ele humilha Os dois jogos anteriores Afinal Era uma geração acima De consoles O curioso é que Esse jogo aqui Voltou a ter cores mais escuras Comparado a toda aquela luz Eteria que tinha no segundo jogo Esse jogo não tem medo De fazer as sombras Serem quase pretas mesmo Mas ficou um trabalho decente Até que pra um jogo Que em quase tudo é escuro Ele conseguiu ter cenários Bem distintos entre si Já que o meu problema Com cenários Não é do departamento gráfico Mas mais pra frente Eu vou falar sobre isso E as músicas Bem, as músicas Complementam isso tudo Sendo ainda mais épicas Do que no jogo anterior Claro, não foi um grande avanço Mas é porque não tem muito Que evoluir na questão Da trilha sonora Já que ela sempre foi épica E muito bem feita Agora ela só se amplificou Ainda mais por causa Dos visuais cinemáticos Que as vezes faz realmente Parecer que você está assistindo Um filme Mas o que mais mudou aqui Foi a gameplay Primeiramente que todos Os sistemas que você conhece De God of War Foram refinados ao extremo Bater nos inimigos Tem um hitstop Mais equilibrado agora Fazendo com que o negócio Não fique tão devagar Quando você está batendo Em vários oponentes ao mesmo tempo Agora quando você escala a parede Você pode bater E fazer combos nela Não só dar um golpe fraco e forte E ficar usando a técnica De rolar pra andar mais rápido É muito mais eficaz O Kratos anda muito rápido Nesse jogo Mas falando sobre o combate em si Meu amigo Esse é o combate mais refinado Que a franquia teve Nessa trilogia Porque pra começo de conversa O Kratos tem um novo moveset Isso por si só é muito bem vindo Mas não é novidade Já que a gente teve um moveset novo Pra cada jogo Mas esse moveset aqui É o melhor que o Kratos já teve Muitos dos ataques deles São similares Ou versões mais refinadas Dos que ele já tinha Mas o L1 bolinha Cara Esse ataque muda tudo No seu combate Apertando L2 E o bolinha Você usa Hyperion Ram Que não é nada mais Do que o Kratos Arremessando suas facas Nos inimigos E se impulsionando até eles Mas isso abre uma gama Infinitamente maior De possibilidades Pro combate Além de deixar ele Muito mais dinâmico Porque você vai ter Uma forma de dash Nos inimigos Que é mais eficaz E mais legal Do que aquela hombrada Que tinha no primeiro jogo Principalmente porque você pode usar Isso aqui no ar Ou seja Você pode ficar grudado No inimigo o tempo todo Durante o combate Se você não soubeu o que fazer Durante seu combo Usa Hyperion Ram Você vai abrir mais espaço Pra pensar no seu próximo golpe E falando em golpes Meu amigo Esse é o God of War Com as melhores sub-armas Que a esse ponto Nem podem ser chamadas De sub-armas Porque todas elas São igualmente importantes O jogo literalmente Foca em você ficar Trocando entre elas Pra lutar A gente tem as garras de Hades Que são parecidas Com as lâminas do caos Só que oferecem golpes Totalmente diferentes E o Hyperion Ram dela Puxa almas dos inimigos Que podem atacar outros O que lembra aquele ataque Que o Hades te dava No primeiro God of War Nós também temos a Nemesis Whip Que pra mim é a arma Mais fraquinha das quatro Mas não quer dizer Que ela seja necessariamente ruim Eu só preferi usar as outras Em vez dela Porque também é uma arma Muito criativa Você atira ela E fica rodopiando as lâminas Fazendo ela ser muito boa Em dano contínuo Mas também temos A minha arma favorita Que são os cestos de Hércules Se tem uma coisa Que eu sempre quis fazer Em God of War Foi sair quebrando os inimigos No soco mesmo É muito fácil fazer combo Com esse negócio E você nem mesmo precisa Fazer combo Porque essas luvas Já são roubadas De qualquer forma que você usar O negócio dá um dano absurdo E por ter o hitstop bem lento Você tem muitas oportunidades De pensar em qual vão ser Os seus próximos movimentos Fazendo com que Pelo menos na minha opinião Ela seja uma das armas Mais fáceis de usar Mas o que faz esse combate Inteiro se completar É o fato de que você pode Trocar de armas Em tempo real Durante seu combate E isso é o que expande Os combos de God of War 3 Só que expande tanto Que eu nem consegui Usar esse sistema direito Porque é muito complicado Pra mim Isso faz as quatro armas Terem praticamente um moveset só Porque quando você quiser Fazer uma coisa de uma arma Só troca pra ela e usa Ou seja Dá pra se dizer Que o moveset do Kratos Praticamente quadriplicou Nesse jogo É sério Eu não sei como Que o combate de God of War Evoluiria mais Do que isso aqui Já que só de você Olhar o combate aéreo Cê já vai entender Do que eu tô falando Quebrar os inimigos no ar É incrível Como eu disse nos vídeos Anteriores Combate aéreo É que faz o hack and slash Ser bom E é muito prazeroso Jogar os inimigos pra cima E quebrar eles no soco aqui Mal vi o hora de ver Como que vai estar O combate aéreo No God of War 4 Ah Nesse jogo aqui Você não tem magias Que vai desbloqueando Pro Kratos Na verdade Cada arma Tem o seu próprio especial Que serve mais ou menos Como uma magia de combate As lâminas do exílio Invocam soldados Os espartanos Pro Kratos Os cestos do Hércules Faz esse terremoto No chão bem parecido Com aquele que você tinha no 2 O chicote atira raios E o de Hades O de Hades é o meu especial favorito Porque eles são vários summons Que você pode fazer No menu de pausa Você tem a opção De escolher que criatura Você vai invocar Com o especial Das garras de Hades Então esse é o especial Com mais potencial Porque literalmente São várias opções De invocação Sendo das mais diversas Criaturas que você encontra Pelo jogo As garras de Hades São muito maneiras Não tem como É por isso que o chicote Fica de lado Como que eu menos gosto Porque olha quais são Seus competidores Cara Aqui ao invés de ter Aquelas magias Que você ganhava No meio do jogo Você tem itens Mas eu vou falar mais Sobre eles Quando falar dos puzzles Porque outra coisa Que retorna É a sua transformação Que aqui é literalmente Só o Kratos pegando A Blade of Olympus E ela não é tão boa Quanto a transformação Dos jogos anteriores Definitivamente não Porque o negócio Dura muito pouco Do que adianta Você carregar toda aquela barra E só poder atacar Com a Blade of Olympus Por alguns segundos É sério O negócio estava tão bom No segundo jogo Por que tiveram que Diminuir tanta potência aqui Não é como se o negócio Tivesse dando mais dano Porque a área de ataque Também diminuiu Então qual é Por que tiveram que fazer Desse jeito Mas uma coisa da gameplay Que eu reclamei No vídeo do 2 E eles finalmente Concertaram aqui É o fato de que Quando você começa o jogo Você começa com todos Os poderes liberados Mas do jogo anterior Na análise de God of War 2 Eu reclamei que no começo Você já tinha todos Os ataques liberados Então quando você Ia liberando eles Depois do prólogo Não ia ter a graça De descobrir ataques novos Mas eles arrumaram isso aqui Você começa com todos Os ataques do God of War 2 Então quando você Perde seu poder E começa do zero Você vai liberando Novos ataques Coisas totalmente diferentes Do que você tinha no 2 Trazendo de volta A maravilha De descobrir ataques novos Para o Kratos E também mudou parcialmente Aquilo das armas mudarem De forma quando você Sobe o nível delas Porque o que muda São os efeitos delas agora Mas pra mim já tá ótimo Ver o efeito das armas Ficar mais intenso A cada nível que você Sobe delas É uma ótima forma visual De demonstrar poder Principalmente porque No God of War 2 As armas nem mesmo Tinham o efeito Mas agora vamos falar De uma das coisas Que eu não gostei Nesse jogo Pelo menos Não tanto quanto Eu gostava no 2 Que é o mapa God of War 3 Tem um sistema de progressão Do mapa Bem original Com o próprio Nos jogos anteriores Isso eu não posso negar Porque o jogo inteiro Se passa numa área vertical Você sempre tá Nas redondezas Do Monte Olimpo Só que em altitudes diferentes E o tempo todo Você tá subindo Descendo Subindo e descendo Tanto é que existe Uma parte de gameplay Justamente sobre isso Que é quando o Kratos Fica voando pra cima E você tem que desviar De algumas coisas God of War 3 Inventou o The Dropper Do Minecraft Basicamente E eu acho essa ideia Bem original Eu realmente gosto Desse conceito Mas infelizmente Não tinha o que fazer O mapa acabou Ficando bem mais Sem graça Do que o do segundo jogo Porque em God of War 2 O jogo se tratava De uma jornada Você viajava Por vários lugares Do mundo Em busca das irmãs Do destino Cada vez chegando Mais perto da torre Onde elas se encontravam Então você ia pra neve Você ia pra cavalos De pedra gigante Você ia pra pântanos Era uma jornada Que expandia demais Esse universo geograficamente Mas aqui Eles realmente Não tinham o que fazer Porque o jogo Se passa numa área só Claro O jogo expande Muito mais O conteúdo que tem Lá no Monte Olimpo Eles dão uma expandida No submundo Mostrando literalmente O Hades Que não tinha aparecido Até agora E também tem um labirinto Que é uma boa variedade Visual pro jogo até Mas É bem difícil Você lembrar De áreas memoráveis Aqui Não tem nenhum lugar Que você vai caminhando E vê aquilo gigante Na distância E pensa Eu tenho que chegar até lá Porque a sua jornada É vertical A sua viagem É voando pra cima Então falta muito Aqui aquele cesto De descoberta e exploração Que o segundo jogo tinha Mas Não é só isso Que falta não Porque podem me apedrejar À vontade Mas eu senti falta De mais puzzles aqui Pelo menos mais puzzles Memoráveis Porque Aqui eles são bem mais leves E eu só achei desequilibrado Com os outros sistemas do jogo Porque isso não seria um problema Se o jogo não tivesse Tantas sessões de combate Porque é inimigo Atrás de inimigo O negócio God of War 3 parece mais um Beating up do que um Hackenslash E não me leve a mão O combate é muito bom E não é por causa disso Que as sessões de combate Exageradas São algo negativo Pro jogo E sim a falta de outras coisas Que poderiam estar aqui Como por exemplo O que eu disse Os puzzles Que poderiam ter só uma pitadinha a mais E o negócio de ser muito mais equilibrado Até porque muitos dos puzzles Que você tem aqui São apenas utilizando os itens Que você ganha Sim, nesse jogo aqui Você tem itens Além das magias das armas A cabeça do Deus do Sol Que faz com que você possa Iluminar algumas áreas E achar paredes E itens secretos As botas de armas Que literalmente São só pra subir algumas paredes E fazer parkour por outras De forma bem automatizada Apesar de que parece maneiro Não vou julgar E o arco e flecha Que serve pra incinerar as coisas Mas os puzzles Que envolvem esses itens São bem situacionais Quando você tem que usar eles São sessões só sobre eles mesmo Não é algo muito orgânico Que mistura as habilidades do Kratos Mas é aí que tá A implementação desses itens É quase boa A implementação de puzzles É quase boa A de exploração Não tá muito perto de ser boa não E a do combate É boa Isso faz com que o combate Se destaque muito mais Do que as outras coisas Fazendo esse jogo Parecer só ter foco em combate Literalmente a gente só teve Um puzzle marcante pra mim Que foi aquele de perspectiva Lá no jardim da era Aquele negócio foi muito nada a ver E não combinava nada Com nenhuma outra mecânica do jogo Mas eu gostei Porque foi bem inesperado E realmente foi um puzzle Que consumiu o meu tempo Então o mapa do jogo Não é ruim Ele é legal e divertido Tem áreas bem distintas Mas infelizmente Acaba tendo mais combate Do que outros elementos Principalmente o elemento De exploração Então God of War 2 Acaba sendo Pelo menos pra mim O jogo com o melhor mapa Dessa trilogia E talvez até da franquia inteira Mas e os bosses Como é que fica esse negócio Os bosses nesse jogo Até que são decentes Como você deve imaginar A maioria deles São deuses E alguns deles Eu nem sei se dá pra considerar Uma batalha de boss Mas o que eu não posso negar É que todos são dinâmicos Eles conseguiram ter um nível de dinamismo Ainda maior do que os bosses Do segundo jogo E isso era de se esperar né Já que o console é muito mais avançado E eles puderam fazer Muito mais ideias maneiras Como por exemplo O Hermes Onde você vai perseguindo ele E fazendo parkour por aí Mas em questão de batalha Contra a boss mesmo Você saindo na porrada Pau a pau É seguro dizer Que o melhor aqui É Hades Cara A batalha contra Hades É simplesmente fenomenal Ela consegue equilibrar Muito bem o dinamismo Com o combate Em tempo real Tendo várias sessões Uma mais intensa Do que a outra Eles realmente conseguiram Superar as expectativas De uma luta contra Hades Os bosses aqui São dinâmicos e criativos Isso eu não posso negar E de fato Todos são importantes Pra história Menos aquele escorpião Que eu não acho Que tenha sido 100% necessário Existir aqui Mas a luta contra ele Até que foi maneira Então vou deixar passar essa E o boss final Meus amigos O negócio é icônico demais Não é tão boa Na minha opinião Quanto a luta contra Hades Mas não deixa de ser boa Muito boa por sinal Então esse jogo Pra mim Tem bosses Um pouquinho piores Do que do segundo jogo Mas é Bem pouca coisa Eu entenderia perfeitamente Por que alguém preferiria Os bosses desse jogo Comparados Do jogo anterior Porque se uma coisa Que eu posso dizer É que eles são mais dinâmicos Mas então God of War 3 Conseguiu finalizar A franquia Do jeito que ela merecia A história É simplesmente perfeita A melhor da trilogia Os gráficos Igualmente Era inevitável Que o negócio fosse maravilhoso O combate É o ápice De God of War Não tem armas secundárias Inúteis aqui Não tem nenhum sistema De batalha Que seja chatinho Tudo em questão de combate É magnífico A única coisa Que realmente foi um defeito Pra mim esse jogo É do mapa Não ter todo aquele Quesito de exploração nele Sendo mais centrado Numa única área vertical Ele não parece Uma jornada épica Como era no segundo jogo E os bosses São ótimos Principalmente A batalha contra a Hades Então God of War 3 É um ótimo jogo Com seu único defeito Sendo que o mapa Não é tão grandioso E épico Como era no segundo jogo Já que todos os outros sistemas Estão em seu ápice Eu acho esse jogo Melhor do que o 2 Não O mapa realmente Fez bastante diferença Na minha decisão De qual é melhor Mas isso não tira Mérito nenhum dele E não tira o fato De que foi um bom final God of War 3 É uma ótima despedida Pra trilogia E essa foi a análise de hoje Primeiramente Eu gostaria de agradecer Aos membros do canal Incluindo o Sr. White X Rumo ao Paraíso Deixe seu like no vídeo Caso tenha gostado Comente aí embaixo Sugestões de outros jogos Que eu possa trazer aqui futuramente E se inscreva Pra não perder Nenhuma análise futura Eu sou o Eric E rumo ao topo Assim E O Legenda Adriana Zanotto